Os novos episódios de Naruto Shippuden dublado se tornou um dos maiores motivos de felicidade para o público de animes na Netflix. O motivo para isso é bem óbvio, foram quase 10 anos de espera por esses episódios. E agora, finalmente tivemos a confirmação que mais de 200 episódios já estão cadastrados nos servidores da Netflix pronto para serem lançados. Dentre esses episódios, temos o arco do Pain e até mesmo o arco da 4ª Grande Guerra Ninja, que são com toda certeza os arcos mais esperados pelos fãs. E isso claramente me inclui, eu estou doido para ver a luta do Naruto contra o Pain dublado. Mas aí, será que todos esses mais de 200 episódios serão lançados todos de uma vez só? Quando eles estarão chegando na Netflix? Se você é um grande fã de Naruto Shippuden e esperou até agora por esses episódios, assista até o final. Pois aqui, eu vou teorizar e falar a possível data para esses lançamentos. E também vou dar a minha opinião sobre como vai ser o lançamento de cada temporada na Netflix. E bem, o lançamento desses novos episódios de Naruto Shippuden junto da nova temporada de One Piece é o lançamento mais aguardado pelos fãs de animes. E como eu já havia dito, os episódios 133 até o 348 já foram cadastrados no sistema interno da Netflix. Que para quem não sabe, é o local onde ela coloca os novos lançamentos antes de liberar eles para todo o público. Bom, agora falando sobre o lançamento em si. Eu não acredito, não acredito mesmo, que todos esses episódios serão lançados de uma vez só. São mais de 200 episódios. Se ela lançar isso de uma vez só, vai ser muito ruim para a Netflix. Isso não seria bom para ela, tanto em questão de marketing, quanto em questão de retorno. Eu realmente acredito que o lançamento será dividido em dois. Até porque foi isso que a Netflix fez ao postar esses episódios nos seus servidores. Primeiro, ela postou do 113 até o 242. E só depois de um certo tempo, ela postou do 243 até o 348. Então eu acho que tudo isso já foi um grande spoiler sobre como será dividido esse lançamento. É realmente muito mais sábio. E realmente muito também mais a cara da Netflix, levando em consideração todo o histórico dela. É praticamente certeza que ela não vai lançar todos esses episódios de uma vez só. Tem chance da Netflix lançar tudo de uma vez? Tem. Mas como eu já disse, acho bem difícil. As chances são bem baixas. E bom, agora falando sobre a dada de lançamento, a Netflix não costuma demorar para lançar após ter cadastrado novos episódios em seu sistema interno. Geralmente, ela demora de um a três meses para fazer isso. Então, de acordo até mesmo com o histórico de lançamentos da plataforma, é bem capaz que esses novos episódios já sejam lançados ainda esse ano. Pelo menos, uma das duas levas de episódios tem que sair esse ano, não é possível. Eu arriscaria dizer que do episódio 113 até o 242, que lembrando aqui já cobre o arco do Pain, vai ser lançado entre setembro e outubro. Ou seja, faltam apenas um ou dois meses para ser lançado. Já do 243 até o 348, e lembrando também, esses episódios aqui já pegam o arco da Grande Guerra Ninja entre dezembro e janeiro. Ou seja, daqui uns quatro a cinco meses. Vai ser ótimo para a Netflix fazer isso, pois ela vai entregar uma grande quantidade de episódios no período das férias. Mas lembrando, o período das férias é muito importante ter bons lançamentos no serviço de streaming. E a Netflix costuma sempre aproveitar esses períodos de férias para lançar novos episódios. Então, bem provavelmente mesmo, essa segunda leva de episódios de Naruto Shippuden dublado vai ficar para esse período de férias. E vale lembrar aqui o alerta. Esse vídeo é apenas uma teoria, uma especulação. Assim que sair a data confirmada, a data concreta, revelada pela própria Netflix, eu imediatamente trairia um vídeo aqui avisando. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações.